Fala galera, beleza? Eduardo Braza aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais um react pra vocês. O react é quando eu pego um jogo de futebol que eu fiz e analiso os momentos em que eu errei, os momentos em que eu acertei, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de bom e tento passar um ponto de vista pra poder ajudar vocês. Se você é um goleiro profissional ou se você é um goleiro fodão, talvez esse vídeo não sirva pra você, mas 90%, 95% dos nossos inscritos são goleiros amadores, são goleiros que estão começando, então eu tenho certeza que as dicas vão ser bastante úteis, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu queria chamar a atenção pro nosso sorteio mensal que a gente tem aqui no canal, o sorteio da Roche, pessoal. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal, então é importante você se inscrever, se inscreve aqui no canal pra participar do sorteio, combinado? Normalmente eu analiso um jogo que eu fiz, hoje eu vou analisar dois jogos. Por quê? Porque o primeiro jogo a bola quase não chegou, o meu time tava muito superior ao outro, então a bola quase não chegou no meu gol, então não fazia sentido colocar um vídeo tão curtinho. Então eu resolvi juntar um vídeo com o outro, então são dois vídeos. No primeiro vídeo eu utilizei a minha Predator Hybrid 1.0, depois eu vou mostrar pra vocês, falar de durabilidade e tudo mais, no teste de campo dessa luva, tá bom? Não vou dar detalhes sobre ela agora. E no segundo jogo eu utilizei a minha Nike SGT Premiere, beleza gente? Então vamos analisar aqui o jogo, ver aonde eu errei, aonde eu acertei, qual defesa foi bacana, qual gol eu falhei, agora. Aí comenta aí embaixo também o que você achou e não esquece de curtir o vídeo, beleza? Vamos lá! Vamos lá pessoal, então esse jogo aqui foi lá no campo da aeronáutica, aonde eu jogo todo sábado, a gente começou aqui com o aquecimento, os chutes estavam bem fraquinhos no começo, depois foi ficando melhor. Até aí nada demais. Só pra sentir mesmo o grip da luva, tá? Essa foi a terceira vez que eu usei essa luva, aí eu tentei segurar e escapou, acho que eu não fiz o movimento certo. Essa já foi pra espalmar mesmo, né? E agora vai começar o jogo. Primeiro chute! Olha aí, eu tenho uma bola bem difícil, gente. O que que vale analisar nesse chute? Repara bem a passada, uma passada comprida, né? E depois o salto. Pois esse tipo de lance, se você não dá a passada, você não chega na bola. Então se a gente voltar o lance aqui, vocês vão ver que quando eu dei a passada, eu até passei da trave, tá? Pra poder tirar a bola. Então no jogo de campo, pra quem não joga campo, é muito importante se acostumar com a passada. Chute de fora da área, você sempre vai dar a passada pra chegar, tá? Dá tempo de dar a passada, né? Se o chute é muito próximo, não dá. Mas de fora da área, sempre vai dar tempo de você dar uma passada e depois cair na bola. Assim você consegue fazer a defesa. Vamos continuar aqui. Aí tem uma antecipação, né? Uma saída de gol no lançamento. Aí tem que tiveram basicamente saídas. Olha, primeira saída. Eu vou parar aqui só pra analisar uma coisa pra vocês. Uma dificuldade muito grande que eu tinha, e eu tenho certeza que muita gente que começou a jogar a campo agora, como eu, tem, é saída de gol. Saída de gol é muito difícil pra quem joga campo. Até mesmo goleiros profissionais têm muita dificuldade em sair do gol. E eu queria analisar uma coisa aqui que o meu treinador, ele me ensinou referente à saída de gol, que é que a gente tem que tomar a decisão no momento certo. Olha o momento que a bola saiu e o momento que eu começo na bola. Primeiro eu espero, eu calculo aonde ela vai cair só depois que eu vou em direção à bola. Porque muitas vezes que eu errei, eu me precipitava. Assim que o jogador tocou na bola, eu já saía correndo atrás dela. E nisso eu errava o tempo. Eu passava da bola ou eu ficava atrás. Então, isso é muito ruim. O ideal é você esperar, calcular o tempo, depois sair na bola. Então, repara o tempo que eu demoro pra correr em direção à bola. Repara. Olha lá. Viram que tem um delay entre o momento que ele cruza e o momento que eu me mexo? Isso é importante. Aí já teve uma saída muito efetiva. Tirei da cabeça, ele ia fazer, conseguir sair, tirar da cabeça do centro avante. E aí, o último lance do jogo. Uma bola cara a cara, eu cresci em cima dele pra evitar, né? Fechar o ângulo e acabei conseguindo evitar aqui o gol. Como vocês viram, esse jogo foi bem curto, né? Digamos, não teve muita ação. Mas eu acho que foram pontos importantes que a gente passou pra vocês. A questão da passada e a questão da saída de gol também. Beleza? Depois eu vou fazer um tutorial, vou gravar junto com o meu professor. Um tutorial dando dicas de como sair do gol. Querem ver? Comenta aqui embaixo. Quero ver tutorial de saída de gol, fechou? Agora, nesse jogo, teve também algumas saídas de gol. Eu vou mostrar pra você. Aqui já é o segundo jogo, no mesmo lugar. E com a luva da Nike agora, né? Vamos lá. Começamos com... Olha lá. Mais uma vez. O mesmo lance é uma passada e a defesa. Aqui eu não dei a passada, aí eu não cheguei inteiro na bola. A bola bateu na trave. Interessante, né? Aí o amiguinho brincando de pênalti. Consegui pegar. Foi só na brincadeira. Agora o primeiro gol. Olha só que gol bonito, galera. Naquela posição, ele pegou a bola. A bola... Interessante que você repara no vídeo, em câmera lenta, que a bola fez uma curva. Quando ela tá passando pela minha mão, ela dá um leve desvio, assim, ó. Não na minha mão. Eu passei longe da bola. Mas ela faz uma curva e eu não tive a menor chance de defender. Pelo menos eu. Talvez outro goleiro pegasse. Eu não. Olha o momento. Golaço. Golaço mesmo. Aí vamos continuar aqui. Aí o momento, cara a cara, cara a cara, você cresce pra cima dele, ó, pra fechar o olho que ele fica em cima de você. Certo? Ó. Cruzamento. Levantou, levantou, levantou. Lá em cima. Coloca, levanta, leva pra se proteger. E ganha a bola. Né? Vamos ver aqui esse lance. Aqui, ó, cara a cara, ele tentou atirar de mim ali, mas eu tava posicionado, tava bem posicionado e consegui fazer a defesa com facilidade. Vamos ver o próximo lance aqui. Aí, é gol. Aí o atacante tomou a frente e acabou me deslocando. Eu, normalmente, eu até sou rápido nesse tipo de bola, mas ali eu não consegui chegar. Eu fiquei meio na dúvida se eu defendia com o pé ou com a mão. Eu fui com os dois, assim, e acabei não conseguindo. Ele finalizou, assim, com qualidade. Aqui tem mais um cruzamento, onde eu saí também. A luva passa bastante segurança, ambas as luvas, né? Principalmente em cruzamento, você segura com facilidade qualquer cruzamento. Agora vem um lance importante, que é uma defesa. É um lance parecido com o gol que eu tomei, mas dessa vez eu defendi. Uma coisa que vale analisar nessa defesa é o meu posicionamento, onde eu estava. Dá pra ver que eu estava bem na frente, não estava embaixo do gol. Eu estava quase na linha do gol, na linha da pequena área. E isso fez com que eu defendesse, porque se eu estivesse dentro do gol aqui, ó, se eu estivesse na linha do gol, eu teria tomado o gol com certeza. Então, ali, quando eu me adiantei, eu tirei o... diminuiu o ângulo, né, que ele tinha pra bater. Dá uma olhada. Olha lá. A bola ainda bateu na trave. Olha lá. Se eu estivesse aqui embaixo do gol, com certeza eu não chegaria nessa bola. Quando eu estou no chute de longe, eu gosto de ficar mais próximo do gol, mais dentro do gol. Porque dá tempo maior de você dar a passada e tudo mais e chegar na bola. Agora, quando é um lance dentro da área, você tem que se adiantar, cara. Porque senão você vai... o gol vai ficar enorme e o atacante vai ter todas as chances de finalizar e de fazer o gol. Então, você se adianta, pois vai aumentar a sua possibilidade de defesa. Vamos continuar aqui. Aqui teve mais, aqui teve gol. Olha só. Olhando por trás, olhando por trás, até parece que a bola foi no meio do gol. Mas é porque a câmera, a GoPro, ela tem uma lente muito aberta e ela distorce um pouco a realidade. Então, parece que a bola foi no meio do gol, mas de fato não foi. A bola, ele pegou ali de primeira, a gente não sabe para que lado vai. E a bola foi longe, foi muito longe do meu alcance. Agora, vamos para o segundo tempo, teve essa bola aqui, que foi um cruzamento. E esse é um tipo de bola difícil, porque você não sabe quem que vai desviar a bola. Se o seu zagueiro vai desviar, se o atacante vai conseguir desviar. Então, aquela bola chamada bola que você acaba defendendo no susto. Aparentemente, se fosse apenas um cruzamento, seria fácil de segurar. Mas como as pessoas entram na frente para tentar cabecear, você se atrapalha. Mas ainda bem que eu consegui, ao menos, espalmar a bola. E a minha defesa ajudou aqui a atirar. Agora aqui a gente teve um cruzamento. É um escanteio que o Antônio colocou para o lateral e levantou a bola na área. Só que ele pegou a bola com curva e ela foi para dentro do gol. Aí eu consegui dar um passo para trás e espalmar a bola. Dá uma olhada. A bola veio nas minhas costas, e eu consegui dar um passo para trás para espalmar. E isso também eu consegui, porque eu analisei o lance. Eu esperei a bola vir para depois tomar a decisão. Não pode se precipitar nesses casos, senão você vai tomar gol nas costas, sem dúvidas. Vamos ver o próximo aqui. Um cruzamento fácil. Só adivinhei que ele ia jogar naquele rapaz. Agora aqui, nesse lance, galera, não foi defesa. Eu não fiz a defesa, a bola foi para fora. Mas eu resolvi mostrar para vocês, porque é um lance muito comum no jogo. Então, como o posicionamento é importante. Dá uma olhada ali aonde eu estava nesse momento. E ele chuta, ele não tem aonde fazer o gol ali. Dá uma olhada. O único lugar que ele tinha, o único espaço que ele tinha, era ali. E eu estava na bola. Se a bola fosse para dentro do gol, eu chegaria nela. Olha lá. Por isso que é a importância de você se adiantar nesse caso. Porque ele não tinha o que fazer. Então, você cresce para cima dele ali, ele perde o ângulo. Então, ele foi obrigado a tirar de mim e acabou batendo para fora. Se ele batesse na direção do gol, eu estava inteiro na bola. E agora, o último lance. Foi uma bola de primeira no ponto da pé. Acho que eu fiz uma boa defesa. Eu já estava um pouco adiantado. Fechei o ângulo e consegui fazer a defesa no contrapé. E aí, terminou o jogo, galera. Terminou o nosso react. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Beleza? E não esquece de participar da promoção da Roche. Que eu vou anunciar aqui nos próximos vídeos. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!